De acordo com a Receita Estadual, 2,99 milhões de contribuintes já pagaram pelo menos uma parcela do imposto neste ano. Cerca de 34,35% dos veículos seguem sem recolhimentos, ou seja, sem nenhum tipo de pagamento do IPVA 2023. O valor lançado do imposto para este ano é de aproximadamente R$ 6 bilhões para mais de 4 milhões de veículos tributados. O IPVA é uma das principais fontes de arrecadação tributária do Paraná. Ele está atrás apenas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Do valor total arrecadado do IPVA, 50% vão para os municípios de licenciamento dos veículos e os outros 50% para os cofres do Estado. Os recursos são utilizados para investimentos públicos em educação, saúde, segurança e transporte. A inadimplência com o tributo impede a emissão do certificado de licenciamento do registro do veículo, documento de uso obrigatório para a circulação. Trafegar sem ele implica em multa pelas autoridades de trânsito e na retenção do veículo até a regularização da pendência. O não pagamento do IPVA também possibilita a transferência de propriedade do veículo, além de restringir a obtenção de certidão negativa de tributos junto à receita estadual. O contribuinte deve avaliar as condições mais favoráveis para o pagamento do imposto e, caso opte por utilizar o cartão de crédito, deve exigir o comprovante de pagamento dos débitos fiscais recolhidos. As parcelas já vencidas de 2023 podem ser quitadas no mesmo sistema com acréscimo de multa e juros. Passados 30 dias, o percentual da multa é fixado em 10% do valor do imposto. Também é possível parcelar os débitos do IPVA de exercícios anteriores ao atual. Todas as informações estão no site contribuinte.fazenda.br.gov.br.